Tá quase amanhecendo Esse é o monitor nosso da Trimbo Que a gente vai aproveitar pra gravar sobre ele E ali atrás Tá abençoado Deixa eu ver se já dá pra ver Deixa eu abrir a porta Dá pra ver Aí tá nós aqui fazendo esse composto Bem do lado da rodovia Os carros passaram ali E como eu tô rodando a noite Olha aí o que que eu fiz Entrei num chão Arado aqui gente E o bicho atolou Bonito viu Eles falam que é traçado O abençoado, aí não saiu não Aí você olha de noite Dá pra ir Aí você vai E afundou E afundou legal Bom e pra piorar Né Ia gravar aqui sobre o nosso monitor Trimbo Aproveitar que tava parado Fui ligar o abençoado aqui Quem disse que ele quer ligar Ligar a chave Normalmente é só você vir atrás dele aqui E dar um toque E ele liga E não quer ligar Agora eu vou ter que acompanhar o chicote Ver o que aconteceu Se queimou o fusível Ou sei lá Vai que queimou isso aqui Tomara que não Mas mais um pepino Tá E no próximo vídeo A gente volta aí Falando bonitinho Sobre Como configurar o abençoado Enfim Né Eu gravo mais vídeos sobre Conteúdo sobre Esse monitor aí Pra tá disponibilizando No canal aqui pra vocês Tá bom pessoal Vamos caçar o defeito Né Um já tá pronto Que é a atolada Né Outro não pode não Né Dois no dia aí É demais Né Beleza Duas horas depois Ah graças a Deus Ligou Consegui Era a chave geral Que tava desligada Aí como você já tava preocupado Ali com a atolada Esqueci dessa bendita Mas liguei Ai ai Obrigado meu Deus Então vamos lá gente O que que dá pra gente ver aqui Rapidão Esse é o monitor Quando você liga ele Né Que ele na verdade Ele é um tablet Né Todo 100% Talk screen Onde você tem Você consegue Tá acessando As configurações Né Nesse caso aqui As funções de aplicação Tá Clicando ali Que você Já entra na Nossa gente Tô ruim mesmo Garganta tá péssima Esperar iniciar Precisão Desculpa aí gente E aqui entrou Você já vê as configurações Do seu monitor Tá Aqui em cima Antena Trabalho Casinha trabalho Configurações do mapa Tá Antena Né GNS Sistema Que as informações Do sistema Tá O monitor E tudo mais Perfil do veículo Então por aqui Eu já consegui Identificar onde é Que eu mudo o perfil Configuro ele Implemento Né Onde é que eu configuro Meu implemento É por aqui Só clicar aqui dentro Você vai configurar Seu Implemento Tá Voltar Material Aqui você configura Qual é o seu material A área Qual que é a área Que você tá trabalhando E a tarefa Qual que é a tarefa Qual tipo de atividade Que eu tô fazendo Se é adubação Enfim Beleza Então de cara Você já liga nele Você vê que não é complicado Tá Mas a gente vai trazendo Nosso objetivo Do nosso canal É trazer conteúdo Que venha auxiliar vocês Tá O sol já tá aparecendo lá Beleza Eu quero começar O meu trabalho Nesse trabalho Que eu já tô É só você vir no hominho Aqui ó Clicar nele E já vai direcionado Ali pra área de trabalho Certo Ó Já apareceu aqui O nosso implemento Beleza E aqui é onde a gente Tá fazendo Vocês viram Que eu já tinha feito Uma passada Na segunda passada Foi quando eu atolei Beleza Então Ai gente Desculpa aí Vai dar não Tá feia a garganta E na segunda passada Eu atolei Bem aqui Tá Mas enfim Acontece Tá Então nos acompanha No nosso canal Que a gente sempre vai Procurando trazer O melhor conteúdo Pra vocês Ensinando tudo Olha aqui Como é que cria pista Já é bem mais fácil Pra você entender A gente vai mostrar O passo a passo Criar pista Aqui do lado Trocar pista Certo Você muda as pistas Que estão Desenhadas aqui nele Mapeamento Com relação A você colocar Buraco Enfim Qualquer Trem que tiver No talhão Você pode identificar Nesse caso Que agora Eu tenho que recomendar Que aqui é um atoleiro Seria só Vim cá e marcar Ajustar a pista Puxar ela pra direita Pra esquerda Centralizar Tipo de Do mapa Que você tem As prescrições Com relação Ver que você vai Visualizar as cores Que eu estou mostrando aqui E aqui A taxa variável Quando você aplica A taxa variável Como a gente está fazendo Taxa fixa Se tu usa Só isso de cima Aqui Tá bom Então é muito fácil Mas mesmo assim A gente vai Trazendo tudo Pra você estar Aprendendo Aqui é onde liga O corte de sessão Liga e desliga E aqui Pra frente E ré Já adicionando Pra frente E andando De ré Automaticamente Deu engatou Ré E já vira Mas se não virar Você seleciona aqui Tá aí Beleza Aqui está a taxa Que está sendo aplicada 2.800 Tem mais algumas informações Tem mais algumas informações aqui Onde você adiciona A quantidade de quilos Que você colocou Na caçamba Você clica aqui dentro Configurar nível Vai lá Digita o valor Aceita Certo E ele vai encher Aí de acordo Com o que você vai Aplicando E vai baixando Aqui ó Já está 20% Certo Está quase acabando Nesse caso Aqui acabar E vai dar um código Vai dar um sinalzinho Aqui na tela Tá É só você ir Recarregar Tá bom Aqui está taxa 1 Taxa 2 E taxa manual Offset Você quer jogar mais Ou jogar menos Dentro dessa taxa Que você colocou 2.800 Eu quero aumentar 100 Diminuir 100 Certo Ele vai fazer Essa correção Beleza Bom No próximo vídeo A gente volta Falando mais Sobre esse nosso monitor Qualquer dúvida Eu já pergunto O que você quer aprender Sobre esses monitores Aqui da Trio Deixa nos comentários Aí